Durante a madrugada, cinco elementos tomaram de assalto um veículo na Zona 7, na cidade de Maringá. Segundo informações, o proprietário do carro, que mora em uma república nesse local, estava chegando em casa e foi abordado pelos elementos. Tenente, a polícia está no caso aqui, inclusive conseguiu recuperar o veículo da vítima. Eles fugiram, daí o veículo acabou tendo problemas mecânicos, aí eles abandonaram o veículo. Aí obrigaram uma outra pessoa a deixar eles num outro ponto da cidade, a dar fuga. Nesse caso aqui, que eles foram com a segunda vítima, não houve também agressão, não houve nada de mais grave com as vítimas, é isso? Não, não houve também roubo, só fizeram com que desse fuga para eles. No primeiro caso, levaram o veículo e também os objetos pessoais lá, pertencentes à primeira vítima, relógio, celular, carteira, objetos pessoais. Alguma informação a mais sobre os elementos? A polícia tem alguma pista dos cinco bandidos aqui? Foi feito diligências aí durante a cidade, durante a noite, no objetivo de identificar e localizar essas pessoas. No entanto, não obteve êxito. Agora, as informações são repassadas principalmente para a polícia civil para que dê sequência às investigações. Os cinco ladrõezinhos folgados aqui acabaram se dando mal. O carro primeiro assaltado ficou com problemas mecânicos, abandonaram o mesmo e depois praticaram esse segundo assalto até chegar próximo à residência dos mesmos. A polícia agora trabalha para tentar localizar os cinco folgados que se deram mal durante a madrugada. Com imagem de Elcio Casado, Ailton Machado para o Maringauro, gente.